Música Fala galera, estamos chegando aqui no Monday Night Burger No apartamento do Daniel Ele faz um apartamento dele mesmo Pra poucas pessoas, uma coisa exclusiva Vou tocar a campanha aí, vamos experimentar E deve ser muito bom Música 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 Olá Daniel Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Legal, vamos conhecer aí Daniel Por favor, por favor Obrigado Vamos lá ver como é que é Música 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 Agora que eu já cheguei, me entormei Peguei minha cerveja na geladeira Que é a vontade, não tem garçom É se sentir em casa aqui Agora que já ficou amigo aqui ó Já conversou bastante sobre hambúrguer Conversar um pouco com ele Saber como começou aí Essa ideia de fazer hamburgada no apartamento dele Como é que foi a ideia? Furgiu velho Estou no meu trabalho desde 2006 Estava aquela coisa meio cara igual sempre, a mesma coisa sempre Falei cara, preciso ver gente Cara, resolvi em casa fazer hambúrguer porque hambúrguer é hambúrguer E aí veio a ideia de falar Cara, por que não aqui em casa? Tá ligado? Começou e aí eu fiz um aqui Uma bosta lógica E foi ficando melhor E aí você vai vendo Que esse pão é melhor Com essa carne Essa carne é melhor com esse queijo E vai começando a inventar moda A inventar moda de fazer Aí no fim Vi que Meu Ia dar certo Ia vindo gente Ia vindo gente E hoje tá vindo uma galera Hummm Chegou mais gente agora O Daniel faz toda segunda-feira Como o próprio nome diz Então é 50 reais por pessoa Tem direito a hambúrguer, batata, 3 cervejas E aí um sorvete no final Tá bem legal, preço bem justo Procura tá bem grande Aí ele abriu também uma quinta-feira Pra quem quiser vir com os amigos Aí ele faz fechado Até 12 pessoas 80 reais por pessoa E o Guilherme daqui O Sanky ainda não tinha conseguido vir aqui na semana-feira Como que você conseguiu? Eu descobri um esquema de inspeção do meu Facebook Eu tentei me inscrever na primeira semana Não consegui Tentei na segunda Não consegui Tentei na terceira Atualizando o computador Até aparecer a foto Às vezes eu me cadastrei Eu peguei a última vaga Já tá mais fácil de vir na Mega Sena Do que vim aqui Consegui com a hambúrguer daqui Mas pelo certo Ele tá aproveitando isso Melhor Vamos agora provar né Chegou agora aqui Meu lanche O Daniel caprichou O provar já já falo Que eu achei sinceridade com o Daniel Vou falar o que eu achei A batata normalmente é frita né Ficou muito boa a assada Tá bem gostosa Por ser assada então tá maravilhosa Agora o que mais importa O sabor da carne Tá bem bom Vou comer um pouco mais aqui Mas tá bem gostoso O Paulo ele conhece muito de hambúrguer Conhece o Música Como era hambúrguer inclusive O que você achou do hambúrguer do Daniel? Achei bem gostoso O que eu gostei daqui É essa coisa de Vamos fazer hambúrguer diferente A cada segunda-feira né Hoje eu adorei essa combinação Desse tomate com Essa cebola caramelizada Eu acho que combinou bastante Com o sabor do hambúrguer Aquele hambúrguer que você come Você fala muito Que da hora Do apartamento do Daniel Do Monday Night Burger Apartamento aconchegante Hambúrguer maravilhoso E cerveja gelada Fizeram minha noite Aqui em São Paulo O Rodrigo e o Daniel Estão lá na janela Com o Xuxão Vamos lá espionar O que eles estão falando Vem cá Então Daniel Se der R$50 Pra mim Se cuida pra ele Colegião Pode ser Não boa né cara Tem que fazer o fim né Senão você vem pra cá Você come E eu ainda te dou dinheiro E você fala mal Você não fode né cara Não 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 Fazer o final ali Fala que foi bom pra caralho Tá bom